Ir pra escola é bom demais! É sim! E eu posso provar! A gente tá esperando esse dia tanto tempo! Tem muitas coisas pra aprender! Muitos amigos pra conhecer! Isso parece ser bem legal! E diversão pra valer! Aí, se liga no equação! Escola mais amigos é igual diversão! De segunda a sexta, a partir das duas e meia da tarde! Aqui, no Discovery Kids! Tchau!